E aí Kiko, beleza meu amigo? É Dilso, tudo bom? Onde é que eu tô aqui, compadre? Só faltou você, compadre, com o pé do boi, com o pé do boi, machucou o senhor. Representando aqui o grupo do Car de Boi, com a fé em Deus, no próximo ano vai vir o pessoal. É nóis. Douglas queria vir, não viajou, né? Um abraço a todos. Amém. É, aqui é um luxo, viu? A gente abençoe a todos. Parabéns a vocês pela festa aqui, muito bonita, viu? É, Dilso do boi tá vendo sucesso a nada aqui, viu, compadre? Olha o pé de boi dele lá. Tá vendo, compadre? Só não pode trazer aqui tons de mentira, viu? Se você trazer tons de mentira aqui, ele não vai embora, não.